Se um dia não te levo à América, não é que eu levo à América até em ti? Anda comigo ver os automóveis à avenida, a rasgar as curvas A queimar o meu Um dia vamos ver os foguetões levantar-nos A rasgar as nuvens, a rasgar o mar Um dia eu ganho um totóbol ou pego-me na pistola Nem que eu morra aqui Onde é que sabes o que é o que é? Quando eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia não te levo à lua Nem que eu roubo à lua E que eu sou para ti Não te levo à lua Não te levo à lua Amém. 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 Amém.